E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e o vídeo de hoje é sobre a homenagem que o G15 vai lançar para o MC Da Leste. Família, há um tempo atrás o MC G15 junto com o MC Frank fizeram uma homenagem para vários MCs que morreram. E nessa homenagem, em nenhum momento ele cita o MC Da Leste. E nos comentários desse vídeo ficou em peso a pergunta, por que o Da Leste não apareceu? Em resposta, o MC G15 fez um vídeo falando que o MC Da Leste morreu cantando no palco, daí ele merece uma homenagem só para ele. Quem quiser ver esse vídeo vai estar no primeiro link aqui na descrição do canal, tá bem? E aí família, o que vocês acham? Será que o MC G15 ele mentiu para a gente ou ele vai lançar a sua homenagem? Lembrando que a homenagem que ele lançou com o Frank e para os outros MCs que morreram já faz 6 meses que saiu. Então família, aqui nos comentários deixem o que vocês acham, tá? Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se quiserem algum outro assunto da preferência de vocês, pode botar aqui embaixo, tá? Que em breve daí eu farei. Eu queria mandar em especial um abraço para o Rei Nilson, que está sempre acompanhando o canal, e um beijão para a Ju Autêntica. Os dois estão sempre ligados aqui no canal, tá bem? Se você quer aparecer em um dos próximos vídeos, ali na descrição você está no meu WhatsApp pessoal, ou no Instagram mesmo, daí você pode me chamar ali, tá bem? Um abração. E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota. Hoje eu vim trazer uma foto bem curiosa do Pet da Lash, que ele postou no Story dele, que ele está segurando a plaquinha do Conde Zila Apresenta. Hoje eu vim trazer uma foto bem curiosa do Conde Zila Apresenta. Hoje eu vim trazer uma foto bem curiosa do Conde Zila Apresenta. Hoje eu vim trazer uma foto bem curiosa do Conde Zila Apresenta.